Cacife financeiro nunca vai mudar minha mentalidade Status e dinheiro tudo vai, tudo é fase A lágrima é salgada, sorriso faz um alarde Contando com a vitória, vivendo na boa fase Fumando um gudan, arquiteto a nossa hora Tem dias de luta, também tem dias de glória Na capital polícia tem puta, funk e droga E uma neblina que me junta com as nós Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais eu tenho, agradeço e dobro a minha fé Carro e mansão, ouro e poder Eu só quero é ser feliz na quebrada onde eu nasci Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais eu tenho, agradeço e dobro a minha fé Carro e mansão, ouro e poder Eu só quero é ser feliz na quebrada onde eu nasci Hoje é festa no cassino, fogo na roleta Aplico a vermelha ou então jogo na preta Macha na carreta, nós é muita treta Acende o cheiroso, invejoso, fica careta Sou um nego drama, no type bacana Sem me iludir com o vento, com o vacho que vem da fama E no futuro bravo, leve, livre e solto Bigode fino e plate, então respeita o moço De Pachica N, hoje o pop é de milhão A cor ruim, meu filho que nasceu pra ser chefão Fica tranquilo, der, tá forte no beat com É gringos lá na gringa e as gringas que é o pretão De bad boy, perfume caro Lancei uma áudio nova lá na gringa, os cara é claro Passada de malandro, jogador aposentado 4M na diva e o PH tá marolato Hoje é festa no cassino, fogo na roleta Aplico a vermelha ou então jogo na preta Macha na carreta, nós é muita treta Acende o cheiroso, invejoso, fica careta Problema dobrado, é dinheiro multiplicado Blindado na fé, caminho, sei que tô guardado Várias perseguindo e ligando, tô procurado E eu pra ser sincero, nem um pouco preocupado A 24K na cara é tapa na cara da city Sempre perfumado e arrumado, eu ando chique Hoje eu tô tipo meu cartão, tô sem limite Fumo 4, 5 até 10 gramas de gachiche Sem perder o pique, mano, sem perder o foco Ando muito tempo ocupado com os negócios Só contando pilha de dinheiro com meus sócios Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer ser um dos nossos E aí Tchau, tchau.